Sejam bem-vindos a Ni no Kune 2, Revenant's Kingdom. No último episódio, nós forjamos a Espada da União, capaz de selar toda a escuridão presente dentro daquele dos chifres, e também talvez a espada que vai ser responsável por acabar com toda a maldade de Doloran. Ele conseguiu todos os quatro laços de rei, e ele tem tudo o que ele precisa para trazer o caos a esse mundo. Nós somos responsáveis por impedir ele, pois não só com a espada, mas também com todos os moradores desse reino, de para sempre. Depois de todo esse tempo que nós passamos conquistando todos, depois de todo esse tempo que nós passamos para assinar todos os tratados com todas as quatro grandes nações, nós aprendemos muito graças a eles. E hoje, olha só para isso, todo esse reino, tudo isso, à nossa volta, todas as pessoas que vivem aqui, todos eles estão conosco, e todos eles vão nos ajudar nessa guerra, na batalha final contra Doloran. Não apenas a espada, não apenas o Evan, mas toda a confiança desses cidadões desse reino de para sempre. Tudo isso é o que irá trazer o resultado final para essa batalha. Então, Roland, está na hora, não é? Você está pronto para enfrentar aquele dos chifres? A partir desse momento, você não vai ter muita liberdade para jogar daqui para frente. Tem certeza que você quer enfrentar aquele dos chifres? Sim! Eu estou mais do que pronto! Muito bem. Então vamos começar, que tal? De acordo com a análise do Zip, o Doloran está em algum lugar dentro daquele dos chifres. O que significa que precisamos encontrar um jeito de entrar nele. Nós só temos uma chance, Evan. É hora do show. O que significa que você está em algum lugar dentro daquele dos chifres? É hora do que você está em algum lugar dentro daquele dos chifres. É hora do que você está em algum lugar dentro daquele dos chifres. Ok, deixa eu explicar como vamos fazer isso. A barriera dimensional criada por um chifres pode ser eliminada se todas as quatro chifres que geram ela estão destruídas ao mesmo tempo. Mess o tempo até mesmo um pouco e uma torre vai regenerar a outra. Então, cada país pode dar uma torre apiece? Não, não tem que trabalhar com as outras armazenças, vai facilitar as coisas. Sim, nós, os hidropolitãos, temos nossos próprios métodos. E nós lutamos em nosso próprio ritmo. Você está até ouvindo o que eu estou dizendo? Nós precisamos levá-los todos em simultâneamente. Cada torre é diferente. Cada kingmaker é diferente. Sem equipos que são feitas de especialistas de cada reino, nós nunca os levá-los ao mesmo tempo. Você expecte a gente trabalhar juntos? Impossível! Com estrangeiros, nunca. Como se a tarefa já não fosse tão difícil. Eu não consigo ver como é o melhor uso de nossos recursos. Eu não consigo ver como é o melhor uso de nossos corpos. Eu não consigo ver como é o melhor uso de nossos corpos. Se não fosse meu propósito para Aranela, eu nunca teria encontrado a força de construir um novo reino depois de ser procurada de minha própria. Eu não consigo ver como é o melhor uso de nossos corpos. A promissão que eu fiz? Eu não consigo ver como é o melhor uso de nossos corpos. Eu não consigo ver como é o melhor uso de nossos corpos. Eu não consigo ver como é o melhor uso de nossos corpos. Mas eu tenho crescido. Eu tenho mudado. Eu construí um reino, como eu disse que eu fosse. E eu conheço tantas pessoas maravilhosas. As pessoas que estão por mim. As pessoas que lutaram ao meu lado. Sim, há momentos em que eu queria me desistir. Para me desistir e chorar. Mas eu não. Graças a vocês. Graças a todos vocês. E agora eu quero me desistir. Minha vow mais do que nunca. Para construir um reino. Não, um mundo. Onde todos podem viver de novo. Se nós promissamos trabalhar com um outro, nós podemos fazer isso. Se as nossas nações estão unidas, nós podemos construir um futuro maravilhoso para todos. É por isso que estamos lutando hoje. Por isso que temos que continuar lutando para o último. Então, por favor, faça essa promissão. Para o futuro do nosso mundo. O que é que o nosso garoto ganhou a tramação. O que é que o nosso garoto ganhou a tramação. Sim. Incrível. Então, as cinco grandes armazes, criadas pelas palavras de Deus, começaram para enfrentar o Horned One. E, certamente, eles concordaram trabalhar juntos. Os soldados de cada país se separaram em quatro forças, uma para cada uma das Towers. Caramba, cara! Essa coisa está chegando cada vez mais perto! Eu estou um pouco de medo de perder a minha alma, sabe? Eu gosto dela! Calma! Eu achei que nenhum de nós teria nossa alma roubada porque você ainda é meu fazedor de reinos. Não é esse o ponto? É, sim, claro. Você está certo. Eu sei disso, só me esqueci! Enfim, o que nós vamos fazer agora? O Roland escreveu tudo para nós. Todo mundo tem a sua pasta no plano, incluindo você. Aqui, é melhor dar uma olhada. Oh, sério que vou ter que ler? Operação queda daquele dos chifres. O plano consiste em cinco forças-tarefas. Cada uma terá suas unidades escolhidas a dedo. Todos terão de trabalhar juntos para atingir objetivos nesta missão. Cada força terá um governante de cada grande nação e a operação consiste de três estágios. Estágio 1, destruir as torres, tornando seus alvos vulneráveis. Estágio 2, atacar os alvos. Estágio 3, entrar no alvo e eliminar Doloran. O foco das forças-tarefas será... Estágio 1, Mestre Pugnacius, neutralizar a torre vermelha. Rainha Netera, neutralizar a torre azul. Presidente Vector, neutralizar a torre roxa. E o Rei Mousiner, neutralizar a torre verde. O estágio 2 consiste do Evan enfraquecer aquele dos chifres o suficiente para poder permitir a sua infiltração direta. Como assim, infiltração direta? Quê? Está legal. Eu acho que eu entendi. Estágio 3. O Rei Evan e uma tropa selecionada irão infiltrar naquele dos chifres com a ajuda de Loft e localizar e eliminar Doloran. A gente vai entrar naquele dos chifres? Ok. Senão vai ser fácil e não teremos chance se não trabalharmos juntos, cada um em sua parte. Boa sorte, pessoal. Vocês vão precisar. Eu gostei como eles colocaram esse pedidinho aí de boa sorte no final. No meio de um resumo do plano. Enfim. Nós iremos avançar em direção àquele dos chifres e tentar destruir a sua barreira. Para isso, os nossos aliados vão precisar derrubar todas as quatro torres precisamente no mesmo momento. Ah, então vamos ter que andar um pouquinho e esperar um pouco, não é? Está legal, então vamos nessa, meu rapaz. Ok, pessoal. Parece que está finalmente na hora. E uma vez... Hã? É sério isso? Está bom. Eu não esperava por isso uma batalha dessas aqui agora. Eu estava mais ansioso para uma visão de terceira pessoa. Mas tudo bem, eu acho que é mais apropriado até. Eu gosto disso. Não me entendam mal. Meu Deus, tem muitos deles. Calma aí, deixa eu colocar uma torre... Não, na verdade é melhor eu deixar só eles neutralizados mesmo. Eu não sei o que essa magia faz. Eu sei que... Dá desvantagem para eles de alguma maneira, então eu apenas vou usar. Eu tenho um pouco de mire, não muita military mire, mas já é o suficiente, eu acho, para conseguir lidar com eles. Agora eu vou colocar essa torre aqui, mas por defesa, porque assim eles vão focar aquela torre enquanto eu cuido desses aqui, por enquanto. E beleza. Eu agora já sei o que faz quando eu ativo o quadrado e essa aura fica em volta deles. Eles dão... Quer dizer, eles tecnicamente dão mais dano e resistem mais. Eu sei que eles ficam mais fortes e o que é isso? Meu Deus, é o Long Fang? Ah, pera, essa é a tropa do Pugnacius, ok. Beleza, eles têm que cuidar do Long Fang. Será que eles dão um jeito nisso? Eu espero que sim, eu não vou nem me preocupar em ler o que eles estão falando, porque é muito rápido que sai o diálogo. Dessa vez o diálogo é automático nessas partes, eu não consigo controlar para ler. Então, vamos só fingir o que ele falou. Estamos conseguindo, está tudo dando certo. E agora eu vou colocar uma torre bem aqui, mais uma vez por segurança, espero que ela dure mais do que da última vez. Tentar dar um jeito nesses carinhas rangers aqui, que embora seja o meu foco proteger... Usar a torre para me proteger deles, ainda assim eu não quero que a torre caia em um piscar de olhos. Eu quero que ela me ajude a dar um pouquinho de dano também, seria útil, sabe? E ela está conseguindo puxar a atenção ali dos caras... Ah, não por muito tempo, tudo bem. Já foi o suficiente para a gente neutralizar a maioria das tropas. E agora só temos que focar nesse daqui, no Nergal, e... Vamos lá, galera. Ataquem! Isso daqui com certeza dá mais dano. Sempre que eu ativo isso, os novos são neutralizados rapidamente. Beleza, vamos lá. Ah... Wait, what? Ai, o Nergal estava vivo! What the fuck? Ok. That was too easy. Não, não foi, eu nem vi ele ainda vivo ali. Uh, é o Brain Skimmer. Cara, eles são muito mais sinistros nessa forma. Eu teria medo deles. Mas parece que a Nerora está cuidando deles. É o que faz sentido. Cada rei fazer jus ao seu reino, cuidando do seu fazedor de reinos. Eu acho que sim. Então o próximo deve ser o Zip. Com o Kletos, eu acho que é o nome daquele cara. Cetus, não sei. Enfim. Não, Cetus é o nome daquele lagarto que a gente cuidou no arco da... Agora tem os carinhas maiores. Melhor tomar cuidado com isso. Vamos tentar focar nele primeiro, galera. Eu sei que tem um exército aqui no meio da gente. Meu Deus, pô, só não derrote a gente. A gente está com um número um pouquinho menor de pessoal aqui. Isso não é bom. Vamos lá, só mais um pouquinho. Beleza, a torre ainda está intacta. Eu posso tentar trazer eles para cá, mas... Sinceramente, eu não estou querendo perder meu tempo com isso. Vamos só continuar atacando ele. Enquanto ele deixou a espada presa ali. E deu o máximo de si, pessoal. Vamos lá. A gente consegue. Agora, com todo mundo de volta ao clã, vamos dar o máximo da gente para atacar esse cara. Vamos, por favor. Derrota ele antes que ele... Ai, ok. Ele tem uma habilidade muito forte que eu não quero mostrar para vocês. Mas aqui somos nós. Já chegamos bem em frente a ele, cara. Não percebi que estávamos tão perto assim da barreira. Exatamente, é por isso que precisamos de todos trabalhando juntos em perfeita harmonia. Sim. E eles vão conseguir isso. Eu sei que vão. Por favor. Vocês vão, não vão, pessoal. Zip, me diz que você vai. Arabesse é o nome dele, não setos ou secletos. Enfim. Vamos lá, Zip. Você consegue. Eu confio em vocês. Embora não apareçam vocês lutando, eu sei que vocês estão dando uma surra nesses bichos. Né? O que eu tenho que fazer agora? Tem mais gente vindo aqui. Ok, vamos dar uma surra neles também, então. A gente faz a nossa parte. Pelo menos isso a gente é capaz de fazer. Eu me pergunto se... Não, eles já tinham um exército. Eu ia falar besteira. Ah, quem mais? Seria no minimapa, beleza. Pera. De onde vocês vieram? What the fuck? Isso é errado. Não. Beleza. Vamos lá. Para os próximos da lista. Parece que eu só tenho que segurar isso daqui. É. Só tenho que segurar isso enquanto as minhas tropas dão um jeito nos fazedores de reinos. Ou nas cópias de fazedores de reinos. Então não vai ser um grande problema, pessoal. Porque o meu exército tá bem poderoso aqui, sabe? Realmente... É uma desvantagem enorme. Eu não tinha reparado que eu podia trocar de comandante no menu. Então... Depois que eu consegui novos... Uh, aí tá o King Hearts. Nossa, ele tá muito irado, cara. De olhos vermelhos ainda. Isso é muito sinistro. Caraca, eu... Eu daria... Um prêmio de boss do ano pra esse cara. Sério, ele tem muito cara de final boss, assim, desse jeito. Mas enfim, como eu ia dizendo... É... Se eu soubesse que tinha como trocar desde o início, cara, eu não ia passar o sufoco que eu passei nas skirmishes com... É... Se eu tivesse trocado antes. Porque eu tinha gente de nível muito mais alto. Até agora eu tinha usado... Eu tinha usado... Pessoal de nível 8 e 9. Quando esses aqui meus são nível 20 e 18. O menor de todos. Vamos colocar aquela torre ali e tentar derrotar esses caras sem tomar muito dano. Oh, meu Deus. Esse é o golpe forte que eu falei. Tenta fugir, pessoal. Não! Nossa Senhora! Ele deu uma sorte em todo mundo. E tem exércitos ali. Tem tropas ali derrubando a torre também. Vamos lá. Eles trazem todo mundo de volta. Ataque esse cara. Vamos. Eu não tenho muito mais Military Might. Preciso logo derrotar ele. Vai, por favor, galera. Beleza. E agora são essas tropas. Estamos bem. Eu acho que eu tenho Military Might o suficiente pra aguentar mais um pouco. Então eu não tenho que me preocupar. Eu só preciso dela pra trazer a gente de novo. E talvez pra dar um neutralagenzinho. Um choque neles quando eu precisar. Mas o mais importante mesmo. Eu ter o máximo possível de soldados aqui do meu lado, cara. Essa é a minha maior preocupação. É sempre pra isso que eu guardo a maioria dos meus Military Might. Vamos lá, galera. Só mais esse exército e deve acabar. Acerto. Uh. Certo? Ok. Ele conseguiu. Quem era esse? Era o do... Wait. What? Eu pulei? Ah, eu não acredito que eu pulei. Aconteci... Pera. As outras ainda estão ativas. Nossa. Eu tava segurando o triângulo sem querer, gente. Eu sinto muito. Ai, meu Deus. Eu sou um incompetente. Mas tudo bem. Eu acho que tá tudo bem. Eu espero não ter perdido muita coisa, mas... Ele derrotou... Ele apagou a torre. Mas não era pra todo mundo apagar ao mesmo tempo. A torre verde ainda tava ativa. O que aconteceu? Ai, meu Deus do céu. Eu só preciso... Pera, eu ganhei Military Boost pra caramba. What the hell? De onde veio tudo isso? De Military Might, na verdade. Nossa, corre a erva. Calma aí. Eu posso ser muito Military Might, mas... Ok. Eu gostei disso. Eu não sei de onde veio tudo isso, mas eu tô feliz. Vamos lá, pessoal. Continuem dando a sua roda. Tenta derrubar ele antes dele. Isso. Conseguimos. Beleza. Essa era a minha maior preocupação. Eu vou dar mais um pouquinho de choque, porque dessa vez tem muita gente. Tem muita tropa. Eles tão acabando com a gente muito rápido. Vamos lá. Só mais um pouco. Vai. Tenta derrubar os líderes que é um... Mais fácil pra mim. Tem muitos deles ainda. Eles vão trazer mais tropas, se eu permitir. Não posso deixar. Eu tenho que trazer todo mundo aqui. Beleza. Todos estamos juntos. Vamos lá. Só mais um pouco, galera. Tenta derrubar primeiro esses que dão dano. Esse seria o mais importante agora. Derrubamos um tanker e um de ranged. Agora vamos tentar derrubar esse daqui. E agora sim. Falta só mais esse tanker. Beleza. Derrubamos aquele. Tem um lanceiro ali e um tanker. Beleza. Vamos derrubar esse daqui da lança. E agora só falta esse exército de tankers. A gente consegue... Nossa, eu terminei 3 mais, cara. Tô tão feliz. Eu adoro ter isso daqui de reserva pra mim. Ok. Acabou? Diz que acabou. Ui. O Mauser conseguiu? Ele tá... Ele tá rindo. Não foi uma batalha fácil, mas... Ok. Eu acho que ele conseguiu. O resto tá com vocês. Salvem o mundo. Obrigado, pessoal. Obrigado para todos. Ok. A barreira deve cair a qualquer segundo. Cara, eu não entendi, Dilo. A torre ainda tava ativa. As outras. Pelo menos a verde. Hum. Intrigante. No mínimo. Meu Deus do céu. Então é finalmente hora de enfrentarmos aquele dos chifres. É. Realmente está na hora de enfrentarmos aquele dos chifres. Depois de muito tempo. Só falando dele. Aí está ele em sua forma real. Evan. É melhor a gente salvar antes, né? Ok. Agora sim. Evan. Mostre para o que você veio aqui. É hora de enfrentarmos esse grandalhão. Você quer ir contra ele? É claro que eu quero. Minha nossa. Isso vai ser muito, muito... Que? A batalha vai ser assim também? Skirmish? Contra ele? What the fuck? Mas... Ok, calma. Tudo bem, hein? Isso vai ser interessante. Eu vou... Dar alguns boosts aqui pra mim. Eu acho que eu vou dar tudo, pra ser sincero. Eu acho que o único que eu não posso é o hard mode, né? Calma lá. Esse daqui... Ah, esse daqui diminuiu a velocidade pra minha barrinha diminuir. É interessante. Eu acho que eu posso comprar isso. Ele parece bem útil. Reinforcement boost. Ahn... Mas o mundo pode ser selecionado em Skirmish. Como assim? Dá... Dá o inimigo mais unidade... Mais military... Não, não quero. Muito obrigado. Que estranho. Eu não poder... É, eu não entendi. Mas tudo bem. Temos tudo que é possível aqui. De aumentar de bônus. Essa é a hora final. Da nossa última batalha contra aquele do Chiefs. Ele é nível 25. Isso torna as coisas um pouquinho menos desafiadoras. Eu acho. Porque eu já enfrentei Skirmish de nível 47. Com essa minha tropa aqui. Mas tudo bem. Como que isso vai funcionar, cara? Não podemos perder essa batalha. Nós não podemos. Pessoal, juntos, nós vamos conseguir. Vamos lá, então. Evan, comande todo o seu exército. O que ele está fazendo? Oxe. Não, eu já até imagino. Cuidado, pessoal. É, exatamente. Beleza. Isso é interessante, cara. Eu gostei desse conceito. Eu vou colocar aqui uma... Barreira. Uma barreira não. Uma torre. E vamos ver quantos danos a gente consegue dar. Nossa, não é nada mal até. Paramos pra pensar. Eu estou dando um bom dano, pra falar a verdade. Até com o meu dano aumentar agora. Oxe, ele vai fazer aquilo de novo. Corre, galera. Corre, corre, corre. Todo mundo... Tá bem? Tá bem? Eu acho que sim, né? Vamos lá. Eu vou... Ai, eu tenho que tomar cuidado. Eu tenho que pegar os padrões dele. O que ele está fazendo agora? Colocar outra torre aqui de longe? Talvez essa torre aqui de longe não tome dano pra essa empurrada de mão dele. Então... Meu Deus. O que ele está fazendo? Isso vai cair aqui? Como se fossem canhões. Droga. Corre, galera. Oxe. Isso não é bom. Isso não está nada legal pra gente. Vamos lá, Evan. O que está acontecendo? Espera aí. Não. Tentei desviar disso agora. É o que eu estou pensando que é. Tem... Tem tropas ali na nossa coisa. Calma lá. Não. Tem tropas ali. Eles estão atacando a nossa base. Não. Espera aí. Vamos dar o máximo de dano nesse cara aí. Eu não consigo usar a paralisia nele. Droga. Cuidado. 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 Ok. Ok. Estamos bem. Vocês conseguem atacar daí? Lanceiros. Ele já perdeu um terço de vida. Um quarto de vida, na real. Vamos lá. Só mais um pouco. E eu consigo chegar à metade da vida. Realmente tem exércitos aqui atacando as nossas bases, cara? WTF? Deixa isso em paz. Eu não sei o que isso faz. Eu acho que só traz alguns soldados pro nosso lado. Alguns soldados de inteligência artificial. Não que a gente comande, mas... Ainda assim já é uma boa ajuda. Toda ajuda é bem-vinda, eu acho. Vamos lá, pessoal. Só mais um pouco. Ele tá... Eu acho que se eu ficar mais duas vezes próximo dele, eu consigo deixar ele com metade da vida. O dano que ele estava dando era descomunal. Eu só preciso de mais oportunidades. Vamos lá. Ai, se os lanceiros não atacarem, não vai dar bom. Au, cuidado. Meu Deus do céu. Nossa, ainda bem que ele foi protegido com o escudo dele. Vamos lá. A gente consegue, pessoal. Eu não dei nada de dano praticamente... Não! A base caiu. Droga. Pra vocês, não foi. Ai, droga. O que ele tá fazendo agora? Vamos lá. O que que é isso? O que que isso significa? Meu Deus. Eu tenho que prestar atenção em muita coisa aqui ao mesmo tempo. Ele vai fazer a mesma coisa. Ele vai fazer a mesma coisa. Vamos trazer a base de volta. Atacar aquele cara. Tentar fugir disso daqui. Ai, droga. Por favor. Esses troços atacam a nossa base. Isso é péssimo. Beleza. Conseguimos derrotar. E a base tá intacta. Beleza. A gente consegue, galera. A gente consegue. Pode não ser a coisa mais fácil do mundo, mas eu confio no nosso potencial. Só tenho que desviar dessas coisas, atacar esses exércitos aqui e imediatamente focar aquele dos chifres assim que eu puder. Eu vou trazer de volta de novo essa base operacional. E o que que ele tá fazendo agora? Mais uma vez isso. Droga. Junto das bolas de energia negra. Ok. Vamos lá. Agora a gente tem tempo e abertura pra isso. Vamos continuar atacando ele. Ele tá quase com metade da vida, pessoal. A gente consegue. Vamos. Só mais um pouco. Só mais um pouco pra ele chegar na metade da vida. Ele vai fazer aquilo de novo. Temos que fugir. Droga. Ai, tem mais exércitos aqui atacando a base. Por quê? Eu tenho que prestar atenção naquele dos chifres. Eu tenho que prestar atenção nesses exércitos pra cuidar da minha base. O que que era suposto eu fazer nesse jogo? Eu tenho que gastar todos os meus military mates aqui. Embora eu consegui alguns agora. Não sei porquê. Eu acho que eles droparam. Mas tá sendo bem difícil conseguir uma abertura pra atacar esse cara. E eu acho que essa era a intenção. Porque se for, meus, parabéns, Level 5. Você fez um ótimo trabalho com isso. Tá sendo impossível eu tentar defender minhas duas bases e ao mesmo tempo atacar ele. Porque as brechas que eu tenho pra atacar ele é só quando eu termino de atacar os caras que estão atacando a base. Quando eu termino de atacar os caras que estão atacando a base. Eu não consigo. Mas o que que ele tá fazendo de novo? Isso. Por favor. Vamos lá. Ah, droga. Não. Eles vão cair a qualquer segundo. Droga. Por favor. Vamos lá. Tem só mais um cara aqui lanceiro. Beleza. Acabou com ele. Vamos lá, pessoal. Essa é a nossa chance. Eu vou ignorar um pouquinho das bases. O que que ele tá fazendo? What the fuck? Corre, Evan. Meu Deus. O pessoal ficou preso ali. Nossa Senhora. Ok. Ele não tá pra brincadeira, pessoal. Acabei de perceber isso. Vamos restituir a base de novo. E agora... Meu Deus do céu. Isso não é bom. Isso não é nada bom. Como que era suposto eu focar em tanta coisa ao mesmo tempo? Vou ter que colocar outra barreira aqui. Outra... Outra torre ali a algum momento. Assim que eu conseguir a abertura pra atacar ele, eu vou tentar colocar... Eu vou ter que restituir mais uma vez isso daqui. Isso gasta um pouco dos meus military boosts. Eu não gosto disso, mas... Sempre que eu paro de construir também faz isso. Eu só tô perdendo meu tempo em meus military mates. Meu Deus, ele vai fazer aquilo de novo. Cuidado, galera. Ok, foi pro outro lado. Beleza. Estão seguros e são seguros. Derrote esse cara e vamos focar direto nele. Beleza. É agora. É a nossa chance. Ele tá fazendo mais alguma coisa de novo, mas eu não tô nem aí. Vamos trazer essa torre aqui pra atacar ele. E nós também vamos atacar com os lanceiros aqui na linha de frente. Ah, droga. Ele vai trazer mais dessas bolas. Temos que desviar delas o quanto antes. Porque eu não quero ficar gastando meus military mates aqui tanto pra restituir o pessoal. Vamos lá, vamos lá. Eu ainda tô conseguindo manter eles bastante tempo vivos até. Eles não tão falecendo de jeito nenhum. Porque... Oh, shit. Eu e a minha boca. Tentam desviar disso rápido, galera. Ok, estamos bem. Estamos... Minha nossa, cuidado. Nossa, foi muito bom. Ok. Ok, está tudo bem. Está tudo bem. Está tudo bem. Vamos lá. Ele já tá com menos da metade da vida. Quase um terço de HP. A gente consegue. Por favor, o que ele tá fazendo agora, cara? Ele sempre tem os mesmos golpes, sim. Ele agora vai trazer mais uma vez essas cometas de energia negra. Eu quero ficar bem longe deles o quanto antes possível. Tentar deixar a minha tropa também longe e ao mesmo tempo defender. Isso é humanamente impossível. Ah, não. Aí vem ele de novo com esse raio. Dessa vez é desse lado, droga. Corre, pessoal. Estamos bem? Eu acho que esse... Minha nossa, ele tá chegando mais perto. Ok. Estamos bem. Ele não consegue chegar até o fim do mapa. Eu não vou mais ligar pra minha base. Eu sei que ela é do outro lado ali. Ela já tá destruída, mas eu não vou me preocupar com isso agora. Pelo menos não por muito tempo. Vamos tentar dar o máximo de dano possível quanto a gente pode. No momento que eu não puder mais atacar ele, eu me preocupo com o resto dessas coisas. Vamos continuar atacando. Ah, por que eu fui invocar essa torre logo agora? Quando ela com certeza ia tomar dano. Mas ela não caiu. Beleza, ela tá viva ainda. Tá de pé. Vamos continuar atacando. Essa vai ser a nossa deixa, pessoal. Ele tá tomando muito dano. Nossa! Só mais um pouco. Vai, ele tá com menos de um terceiro HP. Eu vou tentar botar mais uma torre aqui. Não, não consegui. Droga. Calma lá. Vamos lá. Só mais um pouco. Se ele cair de novo, cara. Se ele descer mais uma vez, eu... Eu não sei se ele consegue. Talvez com duas torres. Mas aquela já caiu. Já era. É agora, pessoal. É tudo ou nada. Ele acabou de descer. O que significa que nós temos de dar abertura para... Ah, não. Não temos abertura para nada. Corre, Eva. O que é que ele tá fazendo? Ai, meu Deus do céu. Claro que eu sei o que ele tá fazendo. Eu só não queria acreditar. Vamos trazer essa base de volta. Porque a gente tem bastante military might. Atacar essa tropa aqui para deixar essa base em paz. Meu Deus. Isso não é nada bom, cara. Eu não consigo uma abertura decente. A última vez... Foi dessa última vez, na verdade, que eu consegui uma boa abertura. Mas... Meu Deus. O que é que ele tá fazendo agora? Pessoal, corre. Isso não parece bom. Minha nossa, que poder é esse? Ok. Agora as coisas estão ficando sérias. Tenta desviar disso, Eva. É fácil. É só ficar no passinho. E beleza. Hora de construir mais uma vez essa torre. E dessa vez é para o momento final. Ele tem que descer. E dar mais uma abertura para a gente tentar atacar. Droga. Não. Eu não quero. Eu vou ter que arriscar. É tudo ou nada. Ah, não. É melhor não. Corre, Eva. Meu Deus do céu. Nossa, só como eu tô passando de raspão. É agora. Não tem mais como. Eu tenho que derrubar ele na próxima abertura que ele nos der. E vai ser agora, certo? Diz que sim. Vamos lá, tropas. É tudo ou nada. Nós temos que acabar com aquele dos chifres de uma vez por todas. Eu disse que eu estava bom. Você pode trabalhar. Isso é esse, defrago? Sim. Sim. Obrigado. Obrigado muito, todos. Lottie, agora! Righto! Afra-ca-zamo! Cês viram aquilo? Cara, eu fui muito legal! Nada mal! E agora aqui estamos nós! Então... É assim que se parece o lado de dentro daquele dos chifres? Nossa! E o Dólaron tá mesmo aqui em algum lugar, não é? Sim! De fato, ele está! Acreditamos que ele esteja fazendo uma espécie de cerimônia para poder despertar o verdadeiro poder daquele dos chifres! Se for isso, então ele estaria trazendo de volta a Ligoria em sua forma verdadeira! Então é melhor nós darmos uma surra nele antes que ele termine nessa tal cerimônia! Márcia deve ser mais do que o suficiente para você conseguir dar um jeito nos monstros aqui e naquele dos chifres! Então eu sugiro que você faça um bom uso dela, Evan! Eu irei! Pode apostar que sim, Bracken! E se eu não me engano, eu ainda nem equipei ela, né? O jogo deveria equipar automaticamente, faria mais sentido, mas tudo bem! Swords of Unity! Nossa, cara! Parece que o Roland vai ganhar uma espada nova! Bom, eu tenho alguma... Não, não tenho! Eu acho que eu só tenho... Talvez... Oh, pera! Eu estou com... Eu acabei de perceber, eu estava com... Com a paradinha errada para o Roland! Eu sabia que eu tinha uma pistola melhor! Enfim! Olha só para esse lugar, cara! Eu ainda nem acredito que ele está dentro daquele dos chifres... Oh, oi! What the fuck? Hã? Tem um portal de viagens aqui, cara! Que maneiro, né? Ah, sério? Aqui dentro? Ah... Quem colocaria um portal de viagens no umbigo de uma criatura do mal? Aquele dos chifres era o fazedor de reinos de alegoria... Portanto, ele era uma parte integral do reino... Então, a energia dele talvez esteja aqui para retornar como era antes... Qualquer que seja o motivo... Eu não vou reclamar de um cavalo dado... Podemos teleportar para cá sempre que quisermos com essa coisa... Parece até que alguém está querendo dar uma mãozinha para a gente... É, nem fala, Tani! Isso é muito conveniente! Mas tudo bem... Faz sentido pela explicação do Leander... Esse aqui era parte de alegoria... Então, faz sentido partes daquela cidade... Terem... Aquele reino, na verdade, ter vindo para cá, talvez... Já que ele era o fazedor de reinos... E... Ele está realmente ressuscitando uma terra... Tá bom... Essas pedras aqui não fazem o menor sentido comparado a todo o resto... O que está acontecendo aqui? Wait... What the fuck? Esse daqui é o... What the fuck? Eu estou dentro daquele monstro? Isso tudo aqui é... Não é possível! Isso aqui é alegoria! Eu não estou acreditando! Nossa, eu nem acreditei nesse item também, ele é muito bom! What the fuck? Onde é que eu estou? What the... Isso é uma cidade? O que diabos está acontecendo aqui? Será que essa é a alegoria? Nós... Encontramos algum caminho para uma outra dimensão que ele engoliu? Acredito que não! Acredito que esses sejam os desejos de Dólaro tomando forma! Aqui não é alegoria! É apenas uma memória de como ela era! Então... Nada disso é real! Oi! Ei, olha! Tem um tipo de castelo lá na frente! Deve ser lá que está o Dólaro fazendo as suas coisas! Eu aposto... Olha a minha grana nisso, cara! Embora eu não tenha grana nenhuma! Ok! Eu não vou perder um segundo sequer! Vamos direto para aquele castelo! Cara! Ainda é inimaginável esse lugar! Ele me lembra muito de um outro jogo que está para lançar, mas... Oh, não! De novo, não! Roland! Roland! Está tudo bem? Eu estou bem! Tem alguma coisa de errado nisso tudo! Mas que prazer receber visitantes ao meu reino! Embora muitas almas já tenham se juntado a mim, então vocês são os primeiros a vir por conta própria! Dólaro, não iremos deixar o seu plano dar certo! Nós iremos pará-lo! É claro que irão! Tente quanto quiser, meu rapaz! Vocês não podem nem sequer me tocar! Estou ocioso para vê-los sofrer! Aquele cara de cobra não sabe o que está falando! Nós vamos chegar até ele! Marque minhas palavras! Tá legal! Vamos seguir, então! Não podemos deixar mais almas serem roubadas! Nossa, cara! O que está acontecendo? Tem muita coisa acontecendo! O Dólaro apareceu aqui do nada! O Roland está daquele jeito! Tem outro waypoint aqui! E por que tem itens aqui no meio? Que cidade é essa? Por que eu tenho que me preocupar em pegar itens aqui logo no final? No fim do show? Mas eu não vou reclamar! Eu só vou pegar os itens! Tá, eu não sei pra que você serve! Então eu vou só ignorar! Eu ainda não posso falar com almas! Eu ainda não tenho feito isso! Mas parece que eu não vou ter que me preocupar! Porque parece que já estamos mesmo no fim do show! No fim do... No fim! Do jogo! Então, eu não pretendo voltar aqui! Em breve! Pra falar com essas almas! Sinto muito! Ué! O que é aquela porta? É pra lá que a gente tem que ir! Mas... O que é isso? Essa porta... Tá... Hã? É melhor encontrarmos o outro jeito! Oh! Pera! Tem quatro pontos! O que é que isso significa? Ok! Agora eu tô realmente intrigado! What the fuck? Por que que eu não consigo acessar aquela porta? Ela tá amaldiçoada e tudo mais, mas... O que é que eu tenho pra fazer? Oh... Ok! Tem um cristal aqui! Não parece ser nada bom! O cristal parece estar amaldiçoado! Se eu quero tocar nele... Ok! Vamo tocar! Ué! What? Nós tocamos nele! O que que aconteceu? Oh! What the fuck? É assim que vai ser então, Dora? Meu Deus! Ok! Eu acho que já entendi qual vai ser o seu joguinho! A gente vai ter que enfrentar... Ai, nossa, cara! A gente vai ter que enfrentar... Quatro monstros desse jeito! É o que parece! Tudo bem! Eu não tenho nenhum problema com isso! Vai demorar um pouco, mas... Eu aceito o seu desafio, cara! Eu tô mais do que pronto! Tô mais do que preparado pra poder chegar até você aí! Isso é bom que eu até... Ai! Isso é até bom que eu upo um pouco! Não que eu ache que eu esteja no nível baixo! Eu upei bastante! Então eu tô me sentindo preparado pra enfrentar você! Mas ao mesmo tempo, quanto mais eu upar, melhor! Não é? Então vamos lá! Eu tenho que tomar cuidado com todos os golpes dele! Eu já sei de novo o padrão dos golpes desse cara! Oxi! Eu falo isso e eu tomo uma surra! Não importa que batalha seja! Mas... Agora ele vai usar a cauda! Ele vai girar com a cauda! Eu tenho que... Ok! Consegui manter a distância! Eu sei os padrões! Mas isso não me impede de ser idiota e acabar tomando um golpe pra eles! Então... É! Igual agora que eu quase tomei! A cauda realmente passou na... Eu senti o ventinho da cauda! Eu não posso deixar esses carinhas explodirem em cima de mim, pelo que eu tô vendo, né? Eles vêm... Ah, droga! Eles realmente vêm em nossa direção só pra explodir! Ele vai usar a cauda de novo! Ok! Conseguimos desviar! Não girou dessa vez! Só tentou me acertar! Vamos lá! Ele tá quase com a metade da vida! Bom trabalho! Leander! O Leander tem feito um excelente trabalho aqui! Desde que... Oh, shit! Eu não vi isso saindo! Ele tem feito um ótimo trabalho aqui desde que eu melhorei os equipamentos dele! Ele realmente agora tá dando um dano bacana! E... Depois que eu botei outras magias nele! Cara! O Leander tá fazendo um estrago! Podem ter certeza! Eu vou querer usar ele com certeza na batalha final! Tentar controlar ele! Porque ele tá sendo bem útil! Embora eu tenha tentado focar só no Evan e no Roland! A batalha final tem que ser usada os três! Isso vai tornar tudo mais emocionante! E esses Wigglers aqui vão facilitar muito minha vida! Ai, não! Eu não acredito! Eu fui ativar o Wiggler e eu perdi muito tempo tomando distância! Pera! Isso vai... Isso vai explodir! Oh, shit! Isso vai... Ok! Tem que tomar cuidado com a cauda dele agora! Ela vai girar! Vai! Ok! Estamos bem! Estamos bem! Vamos lá! Ele tá quase com um terço de HP! Se não, já tá com um terço de HP! Cadê ele agora? Ok! Ai, vamos nós! Pega essa vida! Não tem por que não pegar! Dá mais um pouco de dano! Você consegue! Eu tenho conseguindo uma boa quantidade de combos aqui! Mesmo com os golpes rápidos, eu tenho conseguindo encaixar... Ah, tem Wigglers ali! Talvez... Ai, não! Eles fizeram de novo! Que saco! Mais uma vez, ele vai trazer esses carinhas pra explodir na gente! Melhor eu tomar cuidado! Essa não! Ele já vai explodir! Deixa eu tentar trazer esses Wigglers! Beleza! Estamos bem! Ótimo! Eles fizeram a área de healing bem em cima do cara! Estamos bem! Estamos seguros aqui! Droga! Ele fugiu! Aqui, pra onde ele foi? Ah! Beleza! Pode ver! Eu vou ter que fazer isso! Quatro vezes! Sério! É a segunda vez que você me acerta enquanto eu tô invocando o Wigglers! Isso é muita covardia, cara! Mas tudo bem! Não tem problema! Eu já tô acostumado com covardias nesse jogo! Oh, shit! É sério! Eu tava invocando o meu feitiço! Isso é muita covardia, mano! Mas tudo bem! Agora sim! Esses Wigglers, por favor, continuem! Beleza! Eu consegui ativar! Agora ele só precisa ficar ali naquela área! Eu desviei sem querer desse golpe mortal! Nós demos um dano estrondoso! Minha nossa! Isso foi excelente! Ele vai aparecer aqui! Beleza! Ele tá com quase nada de vida! A gente consegue derrubar ele aqui agora! Eu espero que sim! Vamos lá! Só mais um pouco... Ah, não! Ele desviou do meu golpe final! Cuidado, Roland! Estamos bem? Estamos bem! O Roland não morreu ainda! E agora? Pra finalizar você! Toma isso! Ah! Ok! Minha voz já não aguenta mais! Depois de todo aquele skirmish que a gente passou com aquele dos chifres e o exército! Eu já não tô mais aguentando nem manter minha voz alta! Eu sinto muito! Ok! Então é assim que vai funcionar! São quatro cristais para derrubarmos aquela barreira da porta! Eu já entendi qual o seu jogo, Doloran! E se você quer isso, então vamos jogar do seu jeito! Eu só tenho que derrubar mais três criaturas daquelas! Pode deixar comigo então! A próxima! Assim que eu equipar essa armadura super irada que você me deu! Minha nossa! Ela é mais forte do que a minha! Parece que todo mundo vai ganhar armadura nova, galera! Olha só! Tudo usado, mas vale a pena! É bom! E agora sim! Estamos preparados mais do que nunca! Para enfrentarmos a próxima criatura do cristal! E as outras duas próximas também! E então abriram a barreira daquela maldita porta! É claro que eu quero tocar nesse cristal! Por que você é tão insistente? Minha nossa, cara! Roland! Eu não estou com um bom pressentimento de... Meu Deus! Óbvio que você ia usar esse golpe, né? Você só tá usando esse golpe o tempo inteiro! Como eu adoro! Você, criatura! Essa bota é pra Bracken! Pessoal, já falei pra ela! Eu prometi que eu ia dar uma botinha pra ela! Pra conquistar a garota! Então... Está na hora! Olha só! Ela se abriu! É hora de chegarmos finalmente ao Dolaran! Ai, Roland! O que é que tá acontecendo, cara? O que é isso? Ué! Roland? Ah, não! Não, 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 não! Roland! Você tá bem? Ei, Roland! Volta agora, cara! Roland! Eu sou de casa? Pai! Você está bem? Pai, eu estava tão preocupado! Você está segura agora! Eu vou proteger você! Você vai? Você vai? Sério? Eu me desculpe. É um pouco mais tarde para você. Ele acordou. Ufa! Roland? Consegue ficar de pé? O que houve? Você apagou de novo, cara. E dessa vez você caiu com tudo no chão. Você me deixou muito preocupada. Achei que sua alma tinha sido roubada. Pessoal, eu sinto muito. Estou bem agora. Vamos indo. Essa neglina saindo do corpo do Roland. Eu sinto um certo poder vindo dela. Um poder que eu já senti antes. Mas onde? Roland! Nós temos que impedir o Doloran. Antes que seja tarde demais. O Doloran deve estar aí dentro. Ai! Ah, então vamos nessa, rapaz! É hora de botar o meu punho na cara daquele cara! Isso provavelmente vai ser uma grande luta, não é? É hora de dar o nosso melhor. E é chegada a hora. Depois de tudo que passamos para chegar até aqui e trazer paz ao mundo. Vamos finalmente enfrentar o Doloran. O Doloran deve estar aí dentro daquele cara 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 daquele cara